Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Na madrugada de hoje, uma turista foi baleada depois que ela e um homem invadiram o Teatro Amazonas. Pela manhã, o teatro funcionava normalmente, mas o tapete de boas-vindas que ficava na porta dos fundos estava com marcas de sangue do lado de fora do teatro. Era por volta de uma e meia da manhã quando tudo aconteceu. Os envolvidos são o biólogo Gabriel Barros, de 33, e a cineasta Bruna Cúrcio, de 25 anos. O casal bebia em um bar que fica naquela rua. Foi então que eles decidiram vir até o teatro. Eles entraram pela porta dos fundos. De acordo com a polícia, Bruna, era de São Paulo, estava acompanhada de Gabriel. Eles haviam perdido uma apresentação aqui mais cedo. Foi então que decidiram invadir o local. O vigilante, de 46 anos, percebeu a ação da dupla e atirou contra eles. Bruna foi atingida com dois tiros, sendo um nas nádegas e outro na perna direita. Gabriel não ficou ferido. O rapaz que estava com ela ficou aguardando lá no local. Ele não correu. Segundo o informe, ele tinha corrido, tinha ficado com medo de disparar, mas na verdade ele não correu. Ele ficou lá no local. Essas fotos mostram o vidro quebrado pela dupla para tentar entrar no local. A gente vai estar intensificando o policiamento no local. Já vem sendo intensificado. A gente vai intensificar ainda mais o policiamento, se aproximando das pessoas, dos vigilantes que trabalham no local. O vigilante Claudio Honor de Souza Benchimol se apresentou à polícia espontaneamente. Bruna foi levada ao Hospital e Pronto-Socorro, 28 de agosto, e passa bem. O caso foi registrado no primeiro DIP e depois será encaminhado ao 24º Distrito de Polícia. Bruna e Gabriel podem responder por tentativa de homicídio e furto. E o neurocirurgião Flávio Camilo Cursini Tenuta, que trabalhava no Hospital Universitário Getúlio Vargas, morreu nesse fim de semana em um acidente de moto na Rota Costeira, em frente à Praia Iap, no Chile. Segundo informações de jornais chilenos, a motocicleta de Flávio bateu em um caminhão e o corpo do médico foi lançado a 20 metros de distância. O Conselho Regional de Medicina do Amazonas lamentou a morte do neurocirurgião, que era natural de Cuiabá. A partir do próximo mês, quem for resolver problemas de documentação de CNH ou referente aos veículos, vai ter que agendar o atendimento pela internet. O objetivo é agilizar os serviços. Enfrentar a fila, está aí uma coisa que ninguém gosta, ainda mais quando se espera muito tempo. Aproximadamente 30, 40 minutos. Vai esperar mais quanto? Eu acredito mais 30, 40 minutos. Ou seja, vou passar aqui uma hora, uma hora e meia só para pegar um documento. Benedito vendeu um carro, por isso foi ao Detran transferi-lo para o nome do novo proprietário. E também teve que esperar. 20 minutos, não dá para gastar mais uns 15. Pois é, o órgão de trânsito também quer mudar essa situação, por isso vai oferecer o atendimento pela internet. Quando você agenda, um exemplo, eu quero renovar minha habilitação. Eu vou entrar no site do Detran e vou agendar o dia e a hora que eu quero ser atendido. Então, quando eu agendo, já vem me dizendo ali os documentos que eu preciso trazer, o que são necessários e também o guichê que eu vou ser atendido. Alguns serviços já eram testados desde o ano passado. Mariana experimentou o atendimento online. Até a parte do agendamento pela internet deu tudo certo. Mas quando chegou aqui... Eu cheguei aqui, perguntei onde seria realizado o serviço e o rapaz falou que eu tinha que pegar a senha. Ele não perguntou se eu já tinha agendado. Mesmo assim, o órgão acredita que o sistema vai funcionar. Temos hoje um link superior à capacidade que temos de atender, feito todo esse trabalho junto com a Prodan. A mudança vai começar a valer a partir do dia 1º de março. Além de facilitar o atendimento para o usuário, o agendamento pela internet promete deixar alguns serviços mais baratos. É que com o agendamento, as taxas bancárias inclusas nos boletos do Detran serão dispensadas. Por dia vão ser 600 senhas para as CNHs e mais 800 para resolver documentação referente aos veículos, só na sede do órgão. Nos outros lugares, onde o Detran tem anexos, como shoppings e parques, 3.924 senhas ficarão disponíveis. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou o Boletim Tempo.